É o seguinte, eu tenho que falar pra vocês que uma promoção está agora ativa na loja. Você vai agora e coloca uma camiseta e na compra de duas camisetas, você ganha a terceira de graça! Sim, pessoal, a promoção uma camiseta vai durar esta semana agora em comemoração ao Halloween ao mês assustador, um Spook Monk! Vai agora na loja uma camiseta. Ó, já tô mostrando pra vocês. Aí você põe as três camisetas no carrinho e a terceira sai de graça. Corre que é por tempo limitado que vai ter o cupomzinho maneiro aí pra vocês aproveitar e vai ter mais coisa esse mês, tá? Mas agora, primeira promo, hein? Linda demais! Compra três aí, ó, três camisetinhas, a terceira sai de graça. Pega duas, a terceira é de graça, cupom 1 camiseta LOJA.COM.BR, BACORI! Existe um outro Sonic tão aterrorizante e assustador que eu tenho certeza que vai fazer o Shin Sonic parecer até um pouco mais de boa. O Sonic da Sonic Tapes, o Shin Sonic, ele é realmente terrível. Mas hoje eu quero trazer pra vocês o Sonic.EYX. O Sonic que pode invadir qualquer tipo de aparelho, computador, televisão, celular. Aonde você instalar uma hack room de Sonic, ele vai estar junto. Então, pessoas, hoje eu quero explicar pra vocês talvez a anomalia mais bizarra desse mundo de Sonics aterrorizantes que temos pela internet. Sonic.EYX foi criado por um brasileiro, olha aí que legal, o Kawan 161. E eu vou contar a história dele aqui pra vocês. Por mais que ele já falou que ele vai reformular muita coisa e trazer a versão completa. Mas eu aqui já quero preparar vocês e também lembrar de quando sair esse Sonic, vocês já vão saber de tudo o que tá acontecendo. Então, pessoas queridas e inscritas neste canal. Peraí, você não é inscrito ainda? Pô, então se inscreve. Faça parte dos 3 milhões aqui do canal do Core. Muito obrigado por fazer parte aqui da nossa galera, da nossa comunidade. E você não vai se arrepender porque são vídeos novos assim todos os dias aqui. Então ativa o sino e se inscreve pra não perder nada. E deixa um gostei pra dar uma força pro nosso trabalho. Então vem aqui comigo. Senta aí e fica tranquilo que hoje você vai conhecer Sonic.EYX. Que nem eu falei pra vocês, ele é um Sonic que vem de uma Hack Room. Caso você não saiba o que é uma Hack Room, eu vou explicar agora pra você. Caso você não saiba, existem os emuladores de consoles antigos. Principalmente ali da era Nintendinho, Atari, Mega Drive, Super Nintendo. Mas é claro que tem emuladores até de consoles mais avançados. Esses emuladores, eles tentam fazer como se o console funcionasse tanto pra um PC ou pra um celular. É como se você pudesse agora abrir o celular e jogar um Super Nintendo praticamente. Um console antigo ali jogando o Super Mario World. Mas é claro, pra esse emulador poder trazer os jogos e ter essas informações pra você poder jogar. Existe um outro arquivo chamado ROM. ROM é basicamente o jogo ali meio que compactado pro seu celular ou pro seu PC. E esse emulador vai ler esse arquivo e você vai poder jogar sem problema nenhum. Aí existe a Hack Room, onde as pessoas pegam esse arquivo que tem o jogo e modificam ele, sabe? Colocando fases novas, colocando inimigos novos ou trocando o personagem ali do jogo, mudando as músicas. Tem várias formas de fazer uma Hack Room diferente. E você pode modificar ela de várias formas que ficam impressionantes e até muito malucas. Mas aí nessas modificações, essa entidade começou a aparecer e começou a querer se espalhar justamente para a internet. E onde mais ela pudesse ser instalada, mais ela ia ficar mais forte. Ou seja, o potencial de crescimento desse negócio é infinito. Por justamente se o X-Sonic precisa das pessoas pra ficar forte, o Sonic.eyx só precisa que o arquivo seja compartilhado pra mais pessoas. Praticamente igual a um vírus. E pra facilitar que ele seja propagado mais tranquilamente na internet, Sonic.eyd.rom é o arquivo que você compartilha pra todo mundo poder colocar no emulador e poder jogar um Sonic diferente. Mas é claro que dentro dele tem esta anomalia que eu tenho que explicar pra vocês, que é o EYX. Logo de cara, quando você abrir a ROM, você vai achar muito estranho. Tem como se fosse um Sonic de um olho só. Encarando quem quer que esteja do outro lado da tela. Depois desse negócio um tanto quanto estranho, temos logo a introdução do jogo. Que é o Sonic lá do Mega Drive, bem classicão das ideias. E aí, pra variar, o título começa a bugar e vai falar que, ó, isso aqui não é uma hack-roam normal não. Você tá entrando num negócio muito perigoso. Deleta isso imediatamente. Eu sei que pode ser que alguns estejam até comparando isso com o Sonic.eyx.e. Que tenta disfarçar como se fosse um jogo do Sonic, tem toda aquela história. Eu já contei ela no canal há muitos anos atrás. Só que a diferença do Sonic.eyx.e. É que ele é uma entidade que entrou justamente no jogo e tá tentando se impersonar do Sonic. Aqui é outra coisa diferente. Continua acompanhando que você vai entender. Logo depois da sequência, vamos pra Green Hill Zone. Só que dessa vez um tanto quanto diferente. A gente vai estar jogando com Tails. E é aquela coisa, como é uma hack-roam, as coisas não precisam fazer tanto sentido. Porque a Green Hill Zone é do Sonic 1 e o Tails só veio no Sonic 2. Então é perfeitamente possível que o cara acabou misturando vários outros Sonics de outros tempos diferentes pra justamente fazer um negócio único e especial. Mas mal sabia que quem criou essa hack-roam ou acabou alterando ela, acabou despertando essa anomalia, esse vírus bizarro, que vai começar a aparecer em alguns momentos enquanto você tá jogando. Principalmente quando a tela começa a bugar, a aparecer como se fosse um glitchzinho na tela. e até a parte de cima do emulador vai começar a conversar com quem está jogando. Dizendo pra você sair do jogo que não tem mais nenhum tipo de esperança ou pra você correr dali. Independente dos avisos, você vai chegar no final da fase e vai se deparar com a tal criatura, o EYX. E ele automaticamente vai se disfarçar de Sonic, o que vai deixar as coisas bem mais curiosas. Porque ele vai sair correndo e aí o jogador não tem muito mais o que fazer, a não ser ver pra onde essa criatura vai nos levar. E aí então que as coisas ficam cada vez mais sinistras, aparecendo novos bugs na tela, avisando pra você parar. Não vai atrás da tal criatura. Mas a curiosidade fala muito mais alto e até aparece avisos, ó, me encontra no começo da fase. E aí então que o Sonic EYX mostra sua verdadeira face e vai pra cima do Tails. O emulador vendo que aconteceu um erro, ele automaticamente reinicia. Mas nós não voltamos pro começo da fase ou jogamos com o Tails de novo. Pois agora quem aparece é o Knuckles. Culpando você pelo que tá acontecendo, por ter continuado jogando o negócio, mesmo tendo vários avisos pra você não fazer isso. Você me deixa doente. Por quê? O que faz você gostar tanto disso? Nós não fizemos nada pra você. Talvez o Tails esteja certo. Você ama nos ver sofrer de todas as maneiras possíveis. Nós não merecemos passar por este inferno. Nós não merecemos isso. Pelo contrário, quem merece é você. Você é quem merece toda esta dor. Ele está vindo agora. Depois de tudo isso, o emulador vai reiniciar mais uma vez e vai ter mais uma nova parte. Vai aparecer o Tails, o Sonic e o Eggman. E aí vai aparecer uma frase. Vamos tentar fazer um negócio diferente desta vez. E nós vamos jogar com um personagem novo chamado Ray. Ray é um esquilo amarelo que veio pela primeira vez no jogo Sega Sonic The Hedgehog. Que foi um jogo de arcade muito obscuro dos anos 90. Onde tinha ele, o Mighty Armadillo, que apareceu depois em outros jogos da franquia. E também apareceu no Knuckles Chaotix. E depois no Sonic Mania. Ele está aqui mais só para fazer as coisas ficarem diferentes. Porque enquanto você está jogando, tem alguma coisa te observando no fundo. Mas novamente, não tem como escapar. Pois o EYX vem para buscar o Ray. Depois nós vamos ter uma sessão inteira com o Sonic agora. O que dá um pouco de estranheza, pois não é o mesmo Sonic que nós estávamos vendo agora há pouco. É como se o Sonic ainda tivesse os sprites, as coisas acontecendo. E esta anomalia tivesse tomado conta da imagem. Só para meio que ser o bicho ali, mas não é o Sonic propriamente dito. Essa parte toda vai ter muita coisa bizarra acontecendo. Mas o principal é quando você chega no final da fase, você vai ver a criatura que o Sonic.EYX está montando. E novamente, a parte de cima do emulador vai estar conversando com você. Eu estou criando uma família muito bonita, certo? Mas ainda assim, eles não são nada comparados com você. Eu quero ver você. E agora o jogo vai ficar tentando e tentando acessar a sua webcam. Tentando mostrar você na tela. Meio que uma vibe do Kinnito Pet que tentou fazer esse ano, sabe? Querendo ver quem é você, querendo aparecer, né? No jogo. Meio que a mesma coisa, só que agora aqui nós estamos em 2022. E ele fica completamente maluco querendo te ver a qualquer custo. O jogo quebra. E aí voltamos novamente para a fase. Só que dessa vez agora tudo mais destruído e atacado. A anomalia tomou conta do arquivo do jogo inteiro. E agora está mostrando o que ela veio fazer. Pois justamente nós vamos para uma fase que tem o Eggman. E o negócio fica mais absurdo ainda. A criatura chega a pegar o Eggman e a dilacerar ele no meio como se não fosse nada. Agora nós vamos para a última sessão do jogo que nós vamos jogar com o Tails. Desta vez numa parte profunda em alguma caverna. Não dá para saber onde é. Mas ele está tentando se esconder da criatura. Do EYX. Mas tudo é em vão. Porque o YX agora está usando o Ray. Capturou o Eggman. Está usando a imagem de todo mundo. E não tem nenhum tipo de esperança para esses personagens. E não tem nenhum tipo de esperança para esses personagens. O jogo termina então com um teaser falando que vai vir a Amy Rose como a sua próxima vítima. O interessante do EYX é que como ele está sendo feito já há um tempo. Ele está evoluindo também conforme os anos foram passando. Primeiramente o próprio Kawan mostrou que teve o Corrupted Tails e o EYX. Para depois virar o EYX e o Dryenog. Que é o nome meio que estranho dele. E o Tails acabou virando Sinfonnal. Para que agora justamente com mais anomalia passando. Ela ficou desse jeito aqui. O EYX está nesta última fase. E o CYN que é o seu grande amigo. Agora está desse jeito aqui que vocês estão vendo. O que dá a entender que esta criatura. Ela meio que foi descoberta por conta de um grupo. De uma hack room que acabou compartilhando na internet. E aí eles acabaram percebendo que essa anomalia acabou se espalhando para outras hack rooms. Conforme você mais espalhava mais coisas bizarras ela ia fazendo. Mas o mais interessante é que ela não pega exatamente a imagem do Sonic. Porque ela distorce tudo ao seu redor. Que nem nós vimos no próprio jogo. Então ela usa uma forma deformada do Sonic. Talvez a sua forma verdadeira ainda não foi revelada. Ou ainda não foi encontrada pelos outros hack rooms e tudo mais. Que foram compartilhados na época. Uma coisa interessante que apareceu. É justamente uma wiki chamada Cult of X. Que meio que se propôs a falar um pouco mais a respeito de quem seria o EYX. Da onde ele veio e qual seria a sua base para a sua história. Estar espalhada agora aí para várias hack rooms. Quero lembrar para vocês que esse é um arquivo deletado de uma página que foi apagada. Ou seja, pode ser que a história venha a ser diferente quando vier a versão final. Tudo começa com uma garota chamada Jennifer. Ela sempre gostou da franquia Sonic desde criança. E adorava jogar hack rooms em seus jogos clássicos na internet. Certa vez Jennifer planejou fazer o seu próprio jogo. No entanto, ela não tinha tempo para isso devido a faculdade ser sua principal prioridade. E por isso pediu ajuda a seus amigos na internet. Apesar das dificuldades na faculdade, o progresso estava indo muito bem. Jennifer e seus amigos Mark e Charlie estavam fazendo um ótimo trabalho como equipe. Mas com o passar do tempo, eles lentamente pararam de se falar. Alguns meses se passaram, Jennifer estava preocupada com eles. Mas não teve coragem de mandar uma mensagem, até que desistiu e decidiu falar com eles mais uma vez. E os dois ficaram muito felizes em vê-la novamente. Eles passaram o dia inteiro conversando sobre as novidades, o que aconteceu com eles durante esses meses e etc. Até que Mike e Charlie decidem se encontrar com Jennifer na casa dela. Durante esses meses, algumas pessoas misteriosas roubaram as informações pessoais de Mike e Charlie. E começaram a ameaçá-los. Eles queriam que eles encontrassem uma maneira de fazer com que mais pessoas soubessem sobre a entidade que eles amam. Então eles criaram um plano para usar Jennifer como chave para tudo isso. Jennifer, Mark e Charlie são amigos há anos, mas nunca se conheceram pessoalmente. Assim que chegam na casa de Jennifer, ela percebe que os dois parecem bastante nervosos. Mas não se importa. Ela está feliz por finalmente poder ver seus amigos pessoalmente. Durante a conversa, Jennifer vai até a cozinha lavar a louça. Enquanto Mike se aproxima furtivamente dela e bate nela com um martelo, causando um grave ferimento na cabeça. E para acabar com o seu sofrimento de ter o crânio quebrado, Charlie a mata. Mike e Charlie arrastam o corpo dela e usam como gatilho para fazer um pacto com a entidade de que eles ouviram falar. Após a entidade se manifestar, eles fazem um acordo, onde conseguem colocar o EYX dentro da hack room que eles estavam fazendo meses atrás, como uma forma de vírus. Mas como consequência de conversar com essa entidade, os dois sofrem um ataque cardíaco e morrem. Depois que a room foi publicada na internet, esse arquivo assombrado se disfarçou sob uma grande variedade de nomes diferentes. Mas Sonic the Hedgehog Editable Room é o seu nome principal. Se você baixar e jogar, perderá o acesso ao seu navegador. E o vírus enviará suas informações pessoais para o grupo mencionado anteriormente. Tornando mais fácil para eles ameaçarem você de amar esta entidade. Então essa entidade, ela obriga as pessoas a fazer aquilo que ela quer, pois existe um culto em volta dela, para que ela fique cada vez mais forte, sendo espalhada para várias pessoas que possam baixar esses arquivos. E aí então ela faz chantagem ou para coletar novas pessoas ou novos arquivos, mas cada vez mais pessoas jogando, mais forte ela fica. Fazendo com que o E-YX e o C-YN fiquem cada vez mais notáveis e infectem o máximo de computadores e celulares possíveis. Agareando novas forças e até tendo pessoas influentes no seu novo culto. E agora o que vai acontecer nessa história, só o futuro dirá. Pois é pessoas, isso é tudo o que tem dentro de Sonic.E-YX. É como se fosse um Sonic que se impersona justamente ali da imagem do Sonic e dos seus amigos, mas ele acaba se transformando nessa coisa bizarra que é um vírus estar espalhando para todo mundo. O que vocês acharam? Acham mais assustador que o Shin Sonic? Eu acho ele bem bizarro e que nem eu falei, eu já estava devendo essa história faz muito tempo. E tomara que o Kawan e o resto da equipe entreguem a versão final para nós, talvez ainda esse ano. Então pessoas, muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.